Parararam 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 Não sei se vai ficar legal Olá Tudo bem? Estou eu aqui de novo Amanda do AJ Artes E estou aqui hoje para mostrar para vocês Um desenho que me pediram muito Não só porque é escola Pois é meu povo, eu estou aqui trazendo mais um vídeo Para vocês de um desenho que me pediram Bastante para fazer E eu trouxe aqui, eu fiz até a cara Que eu fiz a Vandinha da família Adams E nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho Do passo a passo Como foi que eu fiz E um pouquinho da história também Que eu acho que vocês vão gostar, para quem não conhece ainda Tentar entender um pouco o que é Esse mundo da Vandinha, que é essa nova série da Netflix Que estreou Nossa senhora, estamos em novembro Puta merda Ela estreou agora dia 24 de novembro de 2022 Eu não sei quanto que você vai estar vendo esse vídeo Mas é uma série da Netflix Que estreou agora É voltada para a Vandinha Então eu vou explicar mais ou menos um pouquinho O que foi que eu achei da série Se eu gostei, se eu não gostei De como eu fiz o desenho, mais um pouquinho da série Mais um pouquinho do desenho Então vai estar um pouco misturado o conteúdo Mas espero que você goste, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigada E dessa vez eu utilizei também material escolar Com folha meio que profissional, tá? Vou deixar todos os materiais que eu utilizei Na descrição do vídeo Para você que está chegando agora Saiba que todos, praticamente quase todos os desenhos Quando é tutorial de desenho Que eu coloco na listinha de tutoriais, né? Deixo aqui embaixo O nome das cores que eu estou utilizando Dessa vez eu vou utilizar as cores da Tris Espero que vocês gostem do desenho, tá? E... Cara! Lápis ficou barato, dá para fazer desenho bonito! Dá sim, viu, galerinha? Beijão para vocês Fiquem aí com o vídeo E até a próxima! Uhuuu! Eu sei que o suspense está te matando O que falar sobre Vandinha Adams? Ou Wednesday Adams? Vandinha é uma personagem Que faz parte do universo de A Família Adams Que foi criada em 1937 Através de vários quadrinhos Produzidos pelo cartunista Charles Samuel Adams Que não gostava de crianças Gente! Eu pesquisei Ele não gostava de crianças E gostava de coisas trevosas também A família Adams É um misto de bizarrices Morbidez E um bom senso de humor Que se tornou tão querida Justamente pelo fato de ser tão incomum Você sabia que os personagens Só foram ter nomes Depois que uma emissora de TV Se interessou pelas histórias dessa família? Isso aconteceu mais de 20 anos depois de sua criação Depois disso surgiram várias séries, animações e filmes desse universo A descrição física da Vandinha É de uma menina com pele pálida Cabelos longos e pretos E incrivelmente sombria Que ama a morbidez e o macabro A personagem sempre chamou bastante atenção Independentemente da mídia que ela aparecesse Falando de série e filmes A primeira atriz da da vida A Wednesday Foi Lisa Lauren Na série A Família Adams Em 1964 Mostrando uma personalidade Um pouco mais doce Porém Adorava aranhas Bonecas sem cabeça E adorava Tchosturá Vocês vão entender essa palavra Porque eu não vou falar ela Seu irmão mais novo Que é essa mocinha aí Já em 1991 Surgiram os filmes mais conhecidos Da minha geração Nos dois filmes da família Adams A Christina Hick Brilha no papel de Vandinha Tão tal que ela é a mais conhecida Devido ao grande sucesso na época Christina trouxe um ar mais trevoso E meio que macabro a personagem Principalmente por ter um rostinho fofo E um olhar e sorriso tenebroso que amamos Logo depois em 1998 Surgiu outro filme Que foi tão esquecido Que tenho certeza que quase ninguém lembra E para mudar um pouco os ares Fizeram uma série de TV Intitulada Nova Família Adams Também desse universo do terceiro filme Mas juro pra vocês Que se eu não lembrei do filme Imagina ter lembrado da série Mas Nicole Fugger Deu vida a personagem Nas adaptações Depois de alguns anos Produziram uma animação Que foi um sucesso A família Adams em 2019 Eu acho que vocês conhecem essa E um segundo filme em 2021 Nesses filmes Croy Gracie que deu voz a personagem E aqui no Brasil Teve sua dublagem feita por Bruna Lanes Espero que eu esteja falando O sobrenome dela certo Que deu um tom bem trevoso a personagem Para quem não se recorda da voz É só se lembrar da Margot De meu malvado favorito E o Meku Jabami De Kakegurui E Daki de Demon Slayer Entre outras personagens Que ela já dubou E eu tenho certeza Que você lembrou de alguma dessas E uma menção honrosa A Melissa Hunter Que criou sozinha Uma minissérie em seu canal No Youtube Interpretando Vandinha adulta Essa eu fiquei sabendo recentemente E juro pra vocês Achei super interessante Pena que por conta De direitos autorais Mas a sua série Teve que ser deletada Mas você encontra ela ainda aqui na plataforma Em outros canais Infelizmente é um trabalho injustiçado E atualmente em 2022 A Netflix lançou a série focada Na própria Vandinha Falando sério Eu não estava esperando muita coisa Pensei que seria só mais uma série E chata adolescente Cheia de lacreixos e mimimi Tá até chovendo Pra dar mais um clima trevoso aqui E acabou que eu quebrei a cara Quebrei mesmo, gente Porque a série é muito boa Jenna Ortega Entrega tudo E mais um pouco Sempre com a mesma expressão Inexpressiva Que a torna super carismática Parte da série foi dirigida Por Tim Burton Você deve conhecer Algum trabalho dele Tenho certeza É Duarte Mão de Tesoura A Noiva Cadáver Battle Juicy O Besouro Sul E isso Pesou muito Na interpretação de Jenna Vandinha Mostra um universo Mais fantasioso Com criaturas diferentes Que complementam O mundo da família Addams A Wednesday Além de fazer Muitas tiradas Inteligentes E brutas Constrói um instinto De detetive Principalmente Quando começa a acontecer Coisas estranhas Na escola nova Ao qual ela não queria ficar E mudando um pouquinho De assunto O desenho que vocês estão vendo aí Foi feito com uma sequência de cores Que irei deixar na descrição do vídeo Porém Eu vou fazer um vídeo específico Falando passo a passo Para desenhar essa pele Da Vandinha Então não se preocupe Que em breve Estarei lançando esse vídeo E voltando a falar da série Com seu olhar E jeitão obscuro Vandinha consegue nos envolver Na trama Para tentar desvendar os mistérios E ao mesmo tempo Vemos uma construção de laços afetivos Que a própria protagonista Prefere não possuir Então recomendo essa série E você Que já assistiu Comenta aqui Se gostou ou não E se não gostou Também comenta Fala os lados positivos E lados negativos Que eu vou Certeza que eu vou ler E responder todo mundo Então um beijo para vocês Um grande abraço E um cheiro no sovaco Até a próxima Obrigadão Por ter ficado até aqui Cheiro Tchau Tchau